Salve, salve rapaziadinha do canal! Beleza galerinha, tranquilidade com vocês? Eu sou aqui, Jeff L. Consego lá! Então, agora em resumo... É o seguinte... Limpezas de peças da CG, tá? Como nós falamos ontem, vocês pegaram por cima do trampo, já adiantado. Aqui é a mesma coisa, só estou terminando de limpar o cabeçote. Isso, está sendo feita uma limpeza ali e tal. Para vocês verem aí, já fiz um polimentinho básico aqui, pelo menos. Só para tirar aquele craquelado que tinha. Não, mas já está um detalhezinho mais legal. Eu estou fazendo a limpeza aqui agora básica também. Isso! Para poder tirar esse craquelado que estava aqui antes. Ó, aí a gente saiu do que era um pistão furado. Pistão de marca ruim, dos piores. Mas a marca é cagar. É, literalmente cagar. E é o que os caras fizeram. Tudo certinho, pistãozinho com a MP, da hora. Cirendrinho legal, responsa. Balancinhozinhos, ok. Aqui, tá? Bomba de óleo vai ser nova também, tá? Que a outra estava com resquícios aí. Literalmente, tá, rapaziadinho? Vamos ver se vai focar aqui, ó. Cagar, está vendo? Cagar. Cagar, gay. E aí, emborrachamentos, tudo bonitinho. Está meio bagunçado aqui. As varetinhas vão ser colocadas novas, tá? Também. A mesa dos balancinhos vai ser colocada nova também. Está aqui já, ó. Tá? Vai ser trocado uma série de coisinhas aí. Embreagem nova, tudo bonitinho. Deixar essa CGzinha tope. Top. Tá? As válvulas aqui, ó. Só para vocês verem, tá? Para vocês terem uma noção. Ó. Bem de leves, ó. Já estão limpinhas já, esperando o assentamento delas. Tá bom? E algumas peças estão aqui. Alguns componentes estão aqui meio reviradinhos, mas... Eu sei onde vai cada um. E aí, galerinha. Negócio está... Voltamos para o Jeff aqui neste momento. O bagulho é doido. É uma misturada aqui de mix de coisas. O Jeff limpando as peças da CG e o Mocego limpando a rodinha do Jeff, né? Não, Mocego? É. Só tem mais uma ainda para limpar. Porra nenhuma. Porra nenhuma, porra. Olha, os caras... Hoje, rapaziada, nós estamos aqui, ó. Hoje o Jeff disse que vai pagar a porção de salgados fanais, entendeu? Vamos, Thiago. O que você me manda dinheiro. Manda dinheiro aí, pessoal, para nós pagar a porção do Mocego. E estamos com os nossos brothers aqui. Salve, rapaziadinha. E aí, quer dizer então que essa mobizinha... Vai ser feita umas coisinhas nela, certo? Uhum. Por um exemplo, o que vai ser feito aí? Vamos lá. A borracha. Vai trocar os flexiblocos hoje. Deixa eu ver o que aconteceu com essa partida. Tá solto aqui. Hum. Olha o flexiblocos final. Entendido. Os flexiblocos aqui já eram, tá rapaziadinha? Olha isso, olha isso aí. Olha isso. Só para vocês terem uma noção. O flexiblocos chegou a sair do lugar. Logo menos vocês vão poder acompanhar aí. Cortou. Hã? Aqui cortou. Cortou aonde? Aqui, né? Olha isso. Já era, é lixo. Os flexiblocos é tchau. Tchau e não tem conversa. Então vocês dois aí. Vocês vieram hoje, hein? O Ander veio ajudando a empurrar? Não? Ou veio andando? É Anderson. Anderson. Então é Anderson. Aí, foi faltando um som no final. É, falta... Tá mudo. É o Ander mudo. Anderson sem som. Que voz. Ó, a chopperzinha tá aqui. Tá rapaziadinha? Logo menos novidades aí. Fechou? Deixa aí o like, comenta, compartilha, se inscreve, ativa a notificação e é nóis, hein? Calma aí, deixa eu mostrar uma outra coisa, rapaziada. Até deixe, vai. Fala aí. Até o próximo vídeo. Até.